Música Bom, pra começar essa conversa, essa fala, a gente queria trazer primeiro duas perguntas pra vocês. A primeira delas é, quando vocês olham pra gente, vocês veem duas mulheres? Aí alguns de vocês estão dizendo, ah, sim, porque parecem. Estão vestidas assim, salto, saia, maquiagem, cabelo. Outros aí devem ter pensado, não, não são mulheres. Outros simplesmente devem ter pensado, não sei, talvez. Outros, tantos devem ter dito, não, não são mulheres. São homens vestidos de mulher. A próxima pergunta é, quando vocês olham pra gente, vocês veem dois homens? Bom, muitos aí vão dizer, parecem, pela estrutura do nosso corpo, pelo timbre da nossa voz, pelo nosso pomo de Adão. Outros vão dizer, com certeza, não são homens, porque estamos usando saia, sapatos de salto, maquiagem. Alguns vão dizer, não sei. E outros, tantos, vão dizer, simplesmente, isso está errado. E está errado, gente? Está errado, eu pergunto. Por muito tempo, eu tive essa sensação de que eu estava errado. Porque, desde muito cedo, eu tive muita afinidade com o feminino e com as mulheres. Eu queria... Eu desenhava, quando eu era pequeno, eu desenhava muitos vestidos. Eu gostava de ficar muito com a minha mãe, com as minhas tias, com as minhas avós, com as meninas do colégio. Eu gostava das pequenas sereias e cinderelas. Eu gostava de estar com as meninas e paquerar os garotos. Eu achava os garotos bonitos. E eu ouvi dizer que tudo isso era coisa de menina. Que não era para mim. E eu estava bem. Eu vou dizer para vocês que eu sempre me senti bem do jeito que eu era. Mas aí tentaram me ensinar e me disseram que eu devia gostar de azul. Que eu devia ter o cabelo curto. que eu tinha que brincar de carrinho. Comigo não foi diferente. Sempre foi uma preocupação eu ser efeminado. Tentaram tudo. Me levaram para psicólogo. Me matricularam em várias atividades ditas atividades para homens. Acho que eles tentaram fazer de tudo para corrigir o meu erro. Eles me matricularam no judô, na natação, no futebol. Bom, do judô eu lembro pouca coisa. Eu era muito um bebezinho. Só lembro daquele kimono que eu amarrava com uma faixinha. Já saía toda garota para fazer judô, né? Da natação. Bom, da natação eu me tornei uma ótima nadadora. Eu ganhei várias medalhas. Eu fiz natação por sete anos. Agora, o futebol foi um trauma na minha vida. Ou quase um trauma. Ainda bem que eu tive um bom professor. Bom, gente. Na escolinha de futebol me colocaram em todas aquelas posições que um time tem. Negócio de centroavante. Não sei o que é da esquerda. Não sei o que é da direita. Não sei nada. Eu sou a maior perna de pau do mundo no futebol. Mas o meu professor, vendo que eu estava completamente deslocado, desmotivado. Com vergonha mesmo. Porque eu tinha vergonha. Eu era sempre a chacota da turma. Meu professor, vendo isso, um dia resolveu me colocar para bater um pênalti. Bom, eu era um péssimo jogador, mas eu tinha pernocas bem fortes. Então, eu bati aquele pênalti e fiz um gol. Não foi lá um golaço. Foi até um gol bem desajeitado. Mas eu marquei aquele gol. Foi o primeiro e último gol da minha vida. Menina, pensa pelo lado positivo. Eu nunca fiz um gol na minha vida. Está tudo bem. Mas foi muito importante para mim. Porque naquele dia, eu me senti aprovado por aquele grupo de pessoas pela primeira vez. Então, eu não me tornei um jogador de futebol, como vocês podem ver. Não por falta de destreza nas pernas, porque depois virei uma ótima bailarina. Mas eu guardo daquele dia um aprendizado que nós podemos exercer a empatia, que foi o que o meu professor fez. E foi com empatia que a gente viveu uma série de experiências que fez a gente entender um pouco mais e se aproximar do que era ser uma mulher na sociedade. Por causa do jeito que a gente está se vestindo. A forma como o outro olha para a gente. Fez a gente sentir um pouco do medo que uma mulher pode sentir de ser submetida ao desejo masculino, de ser de alguma forma agredida, de ser calada. Mas a gente entendeu também a potência que a mulher tem. A força criativa que a mulher carrega com ela. E toda a amplitude que o feminino abarca. Mas nós nascemos com a determinação de que somos homens. Por exemplo, a Sarah. Quando Sarah nasceu, explicaram a ela e ensinaram a ela de que ela é um homem. Porque ela nasceu com uma genitália que socialmente é atribuída ao homem. Isso também se passou comigo e se passa com muitas pessoas. Mas na minha formação, na minha construção de pessoa na vida, eu entendi que eu sou muito mais fluido do que o que me permite a designação social da minha genitália. Vocês compreenderam isso? Vou explicar melhor. Eu entendi que socialmente só existe uma forma de ser homem. E eu não era esse homem. Eu não sou esse homem que não demonstra fraqueza. Eu não sou esse homem que não chora. Eu não sou esse homem que precisa transparecer a agressividade. Eu não sou esse homem que precisa sustentar uma família. E na busca por tentar ser esse homem social, para a gente se sentir mais adequado, mais pertencente à sociedade, a gente descobre que ser homem traz uma série de privilégios. Só que o privilégio tem um preço muito alto. Pessoas como eu, como a Nina e como vários outros aqui, tenho certeza, sabem o que a gente precisa fazer, que é guardar tudo o que a gente tem dentro de um armário. E os privilégios, eles são um perigo, porque eles são uma tentação. A gente fica achando que o que a gente precisa ter são privilégios. Mas os privilégios não são direitos. Os privilégios, eles deturpam os direitos e excluem os diferentes. Eu nunca quis abrir mão de ser um homem. Eu quis abrir mão de ser um homem social, de ter privilégios. Porque quando eu percebi que seria impossível para mim ser esse homem social, eu entendi que eu era um desprivilegiado. E aí eu me senti falho. Eu falhei enquanto esse homem socialmente construído. Quando eu tinha 18 anos, eu tive um relacionamento pela primeira vez com um homem. E esse rapaz frequentava a minha casa e a minha família. E eu apresentava para todo mundo ele como se fosse o meu amigo. Apenas o meu amigo. E uma vez ele estava na minha casa à noite e a gente ia sair. E o meu pai, muito incomodado com aquela situação, chegou para mim e falou Meu filho, está errado. Alguma coisa aqui está errada e eu não estou entendendo. Você não vai sair com esse rapaz. Aí eu falei, o que tem de errado, pai? O que o senhor não está entendendo? O que está errado? Tem alguma coisa errada e eu saí com o meu namorado? Pum. Foi assim que eu contei para o meu pai. Aí eu saí. Meu pai ficou três dias mudo. Moribundo, meditabundo, de cabeça baixa. Não falava com ninguém. Um dia eu estava no meu quarto. A minha mãe chegou lá e falou Meu filho, seu pai quer falar com você e ele está lá na sala. Aí nessa hora a alma fugiu do corpo, né? Eu levantei e falei, ok, vou ser expulso de casa hoje. Fui até a sala e lá me sentei numa poltrona. E naquela época as poltronas da casa dos meus pais tinham os braços muito altos. Quando você senta, você fica lá atorchado naquele sofá. E meu pai em pé na minha frente, me olhando, olhou para mim e falou Meu filho, eu te amo. Esses dias foram dias muito duros para mim. Mas eu compreendi que nós temos o direito de ser diferentes. Que somos todos diferentes. E eu não vou te amar menos por isso. Eu vou continuar te amando, torcendo por você e querendo as melhores escolhas para você. Aí nesse momento veio a parte difícil. Ele olhou para mim e falou Eu só quero te pedir uma coisa, meu filho. Não se veste de mulher, não. Aí deu errado, né? Aí a gente está aqui e as pessoas são todas muito diferentes mesmo. Mas a gente também é muito parecido. Todos nós temos um ponto mais frágil. Todos nós temos as nossas dificuldades. É porque ninguém quer ser a chacota da turma por não saber jogar futebol. Ninguém quer ser ridicularizado pelos seus trejeitos. Ninguém quer ser condenado a não ter família por não se reconhecer no gênero que lhe foi atribuído ao nascimento. Ninguém quer ser inferiorizado, reprimido, violentado por causa do jeito que manifesta o seu afeto. Por causa do tipo de relação amorosa que tem com outras pessoas. Simone de Beauvoir disse que não se nasce mulher, torna-se mulher. E de fato, não se nasce mulher nem homem. A ideia de mulher e de homem é uma construção social. O masculino e o feminino, não, aí é diferente. isso são energias, são forças intrínsecas aos humanos. Todos nós temos dentro de nós o masculino e o feminino. A questão é que o homem social e a mulher social estabeleceram uma relação desigual, uma relação injusta. E aí eu pergunto, quem está certo? Ou o que está certo? Afinal, nós falhamos enquanto homens. Nós não somos mulheres. O que que a gente é? Alienígena. Para, é boba. Bom, gente, o que eu quero dizer aqui pra vocês agora talvez seja uma coisa que esteja esquecida ou que esteja em desuso. Todos nós aqui, todos, sem exceção. Nós somos seres humanos. Nós somos seres humanos. E o que nós somos, além de seres humanos, é criação, é cultura, é o que a gente constrói com a nossa capacidade de pensar o mundo, de ser e estar no mundo. O masculino e o feminino são essas forças em equilíbrio e complementaridade na natureza. Todo mundo tem isso e está em todo mundo. Então, eu estou um pouquinho no mundo, o mundo está um pouquinho em mim, vocês estão um pouquinho em mim, eu estou um pouco nela. A gente troca isso. E as diversidades são a beleza que cada um de nós carrega em si também. O tempo que nós, que eu passei, e foi muito tempo, muito tempo. O tempo que eu passei tentando me condicionar aquilo que eu achava que era certo, foi um tempo que eu passei cada vez mais infeliz. porque eu me anulava. Eu me anulava para pertencer a um mundo que não me aceitava como eu sou. E para querer me sentir amada e aceita, eu me escondia. Eu escondia os meus sentimentos, eu escondia os meus atos mais genuínos, eu escondia o meu jeito de ser, eu escondia o meu rosto para não chorar, para não apanhar, para não sofrer. Mas, eu percebi que a gente chora do mesmo jeito. E que não dá para viver uma vida na mentira. Não dá para você passar uma vida inteira fingindo ser o que você não é. A minha mãe me disse uma vez que mentira tem pernas curtas. E tem mesmo. Então, quando a gente começou a fazer os nossos shows, a subir nos palcos para cantar as nossas músicas, para falar as nossas histórias, para trazer, para compartilhar com as pessoas, a gente foi percebendo que muita gente e muita gente diferente sentia coisas muito parecidas e se sentiam ali representadas pelo que a gente fazia e falava. Gays, lésbicas, heterossexuais, pessoas trans, travestis, pessoas não binárias, negras, brancos, homens, mulheres, indígenas, tanta gente com tanta coisa guardada com medo de ser apontada, de ser discriminada, de sofrer algum tipo de preconceito. Mas se nenhum de nós quer sofrer o preconceito, se nenhum de nós quer ser apontado, quer ser diminuído, por que a gente vai fazer isso com o outro? Se é a gente que cria o nosso modo de ser e de estar no mundo e essa é a nossa cultura, por que a gente vai criar uma cultura de opressão, de violência, de exclusão? Juntas, nós encontramos forças, as forças que nós perdemos quando estávamos paralisadas de medo. E o que nós queremos é o que todo ser humano quer. Amar, chorar, sonhar, ser respeitado, ser incluído, ter o direito de ir e vir, ter o direito de ser como você é, de ser o que você reconhece em você. Eu digo que junta serve para nós também, para nós duas. A gente foi casada por 11 anos e a gente se separou há oito meses atrás. Para a gente seguir juntas hoje, a gente também precisa reconhecer na outra as dificuldades, as diferenças, os sonhos que se tornaram diferentes para que a gente possa seguir junto construindo um mundo melhor. E é isso que a gente também está tentando fazer. E a gente percebeu que conforme a gente foi indo para o mundo falando com as pessoas, as pessoas também vão se transformando. Por exemplo, o pai da Nina que falou aquela história do só não se veste de mulher, meu filho, ele hoje em dia faz questão de estar em quase todos os shows que ele pode com a gente, vai encontrar com a gente na nossa casa, acompanha todo o processo de montação, vai no camarim, no final ele sai com a gente assim, abraçada e fala minhas filhas, vocês são lindas, eu tenho muito orgulho de vocês, vocês são porreta. Meu pai fala porreta porque ele é baiano. e é por causa de tudo isso que acontece ao nosso redor, de todas essas transformações, que eu tenho certeza que nós não falhamos enquanto homens. Nós não falhamos porque nós somos livres para usar todo o arsenal do feminino, do masculino, da ideia de mulher social, da ideia de homem social, para sermos melhores seres humanos. E o ser humano se torna pleno quando ele vive a potência da sua liberdade. Pare pra relaxar Deixe o mundo se virar Pare pra reparar Como é bom você já Joga as pernas pra lá Dê um grito e só por gritar Dê um abraço no mar Põe a alma pra lavar Ai, 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 ai Faça o que te der Prazer Ai, 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 ai Ame quem amar você Chore sempre que tiver Um porquê qualquer Mas seja o que for você Deixe o pelo crescer Tire a roupa E sem sofrer Pode sair do tom Vá de barba E com batom Mande flores pra alguém E depois Dê parabéns Só por ela existir E te fazer Sorrir Ai, 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 ai Faça o que te der prazer Ai, 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 ai Ame quem amar Você Chore sempre que tiver Um porquê qualquer Mas seja o que for você 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 Ai, 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 ai Faça o que te der prazer Ai, 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 ai Ame quem amar Você Chore sempre que tiver Um porquê qualquer Mas seja o que for você 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 Seja o que for você